Juntos construímos uma cidade melhor A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Segurança, investiu em 95 novas pistolas Taurus calibre 380. Cada pistola acompanha 3 carregadores, com capacidade para 20 munições cada, além do kit de manutenção e limpeza. Essa administração vem investindo pesado na compra de equipamento com a guarda, tanto armamento quanto coletes que foram adquiridos novos. O ano passado foram adquiridos 70 pistolas, esse ano mais 95 pistolas novas, .380. É o que existe de mais moderno da Taurus, inclusive. O armamento da guarda é periciado, feito manutenção de alto de primeiro escalão toda semana. Nós temos armeiros que são credenciados na Polícia Federal. Isso é essencial para o guarda que trabalha na rua, com equipamento novo e de qualidade. É a Prefeitura investindo forte em sua segurança, morador. Prefeitura de Santana de Parnaíba. Novo tempo, novos rumos.